Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeozinhos pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com a Nurse, continuidade na nossa série do Adept Killers, tá bom? Que a série consiste em usar os perks próprios do killer que eu tô jogando, entendeu? Então, é isso que eu tô fazendo agora, eu tô trazendo as perks únicas dela, exclusivamente delas, tá ligado? Então, é bem legal essa série, vocês pediram muito pra eu trazer de volta. Então tá aí, eu vou fazer com todos os killers, tá bom? Eu dei uma pausazinha nela, porque eu tava trazendo esse tipo de vídeo e tal, com outras builds. Mas agora voltamos, tá bom? Enfim, eu tô aqui com essa build, que como eu disse pra vocês, são os três perks ensináveis da Nurse, tá bom? São perks bem legais até, tem dois perks muito interessantes e o outro que pode funcionar muito bem pra alguns killers. Enfim, essa build consiste no Strider, que eu consigo ouvir o gemido do Survivor bem mais alto, mano. É tipo, muito mais alto, eu também consigo ouvir a respiração mais alto. Então, esse perk é bem interessante, não tanto pra Nurse, tá bom? Mas pra Spirit é sensacional, mano. Na moral, é muito bom, mas pode funcionar muito bem pra Nurse também, porque eu ouço o cara, tipo, de longe, tá ligado? Então, eu já chego, pum, já dou um blinquezinho direto nele. Então, pode funcionar, vamos ver se vai funcionar aqui. Aqui eu vou contar a autofobia, que é uma perk única e exclusivamente pra você atrasar o game. Que quanto mais survivors machucados, mais lenta vai ficar a partida em questão de fazer gerador, de se rilar. Então, se eu hitar os 4 survivors, eu consigo 16% de desaceleração do gerador, da rilada, da sabotagem de gancho. Então, quando eu hito um survival, é menos 4% de velocidade. Quando eu hito outro, é menos 8. Quando eu hito outro, é menos 12. E quando eu hito outro, é menos 16. Então, esse perk é bem legal pra você atrasar o game. E aqui eu vou com o Nurse Squally, que basicamente eu consigo ver quem tá se rilando quando eu tiver a pelo menos 28 metros dessa pessoa. É um perk bom pra nurse, mas é o seguinte, é que todo mundo sabe que nurse tem esse perk, tá ligado? Muita, 99% das nurses usam esse perk. Então, tá ligado? Eu acabo nem usando, porque ninguém vai se rilar perto de nurse, tá ligado? Então, eu nem uso, tá ligado? Mas ele é bem legal, é bem legal esse perkzinho pra ela, assim. Aqui eu vou com a Tactic Respiration, que é um dos adornos do Omega Blink, que eu consigo ter, ir mais longe com o Blink e ir mais rápido. É basicamente isso. E aqui é a mesma coisa, só que o amarelo. Então, com o Ban dos dois, meu amigo, eu vou... Nossa, eu vou pro outro mapa. Eu tô no Call of Duty Farm, eu vou pra lá no Mac Miller, mano. É tipo isso. Então, é isso, gente. Bora pra partida. Ok, bora lá. Bora lá, sim, o Shadowborn é a coisa mais estranha do mundo, mas bora, né? Caramba no mapinha delícia. A gente vai ver alguém daqui de cima já, véi. Ninguém, por enquanto. Deve tá pra lá, então. Também não tão. Caramba. Onde esses caras nasceram, véi? Nasceram pra cá? Esquisito. Ah, nasceram mesmo. Ah, apesar de nem dar o blink, véi. Caramba. Ainda só eu correndo pra minha frente, véi. Será que ela vai dar a volta? Nice. Presumir que ela não fosse dar a volta. Sei lá. Sei lá porque eu achei que ela não ia dar a volta, mas ela não deu mesmo, não. Beleza. Pena que estamos sem barbecue em Chile, hein, véi. Nossa. Uma pena. Barbecue aqui ia ser uma delicinha, hein. Bom, eu posso presumir que estamos lá naquele gerador lá de dentro. Hello. Hello, Magizinho. Ó, Magizinho aqui. Vai pular a janela, vai. Beleza. Deve me concentrar agora pra irritar. Eu meio que perdi ela. Sabia que ia ter Dead Hard. Sabia. É sempre bom esperar o Dead Hard, mano. Sempre dá certo. O que eu vou pegar? Ver se não tem ninguém por perto. Não. Pelo menos eu acho que não, né? Tem não, tem não. Bom, eu já vi a novinha ali? Vou me enganchar. Vamos subir a montanha pra ver se a gente vê ela de cima aqui. Já vai dar o blinker direto nela. Ô, merda. Ô, merda 2. Eu errei a montanha. Depois eu dei outro blinker e errei a montanha de novo. Eu sou uma lenda, né, mano? Eu vi alguém aqui, velho. Ah, ok. Era essa Kate mesmo que eu tinha visto. Ah, agora dei mole. Culpa do Shadowborn, hein. Muda muito, ó. Se tu mudar um fove da Nurse, é bonita demais, velho. Mas ok. Tu perde um pouco a noção da distância, tá ligado? Ninguém aqui, não. Ninguém aqui, mano. Ninguém aqui. Peguei ela pra cá mesmo. Acho que não tem ninguém pra cá de lanterna. Não sei se tem alguém com lanterna. Não reparei. Mas é bom prevenir, né? Sempre se prevenir pra ver se não tem ninguém com lanterna, mano. Beleza. Vilaram ela lá no gancho. Provavelmente voltaram lá pro gerador da garagem, então. Vamos ver. Não voltaram. Ok. Ok. Terminaram qual? Terminaram lá, ok. Então vamos vir pra cá, ó. Provavelmente eu vejo a pessoa por aqui. Ali atrás da Shack, talvez. Ah, já vi, já. Agora eu vi. Será que ela vai dar a volta? Ah, que bad hard. Esqueci. Tava achando que era outra mag, mas acho que só tem essa mag na partida, na verdade. Beleza, mano. Deve ter DS, mas deve ter acabado. Já enganxi ela há muito tempo. Já acho que não deve ter mais DS, não. Beleza, tenho não? Esse aqui pra mim é o melhor gancho de todos, mano. Desse mapa aqui é o melhor gancho, velho. Tu tem muita opção pra ir por aqui, velho. Salvaram ela lá, então deve entrar lá naquele gerador. Beleza. Pô, foda que a Kate já morre, né, mano? Pera. Eu vi rastro. Pessoa correu pra lá. Ah, ok. Será que ele vai voltar? Vamos ver. Beleza, conseguimos dar o blink certinho, mano. Ele não esperou que eu fosse ter o mega blink. Beleza. Achei que ele ia voltar agora, mas não voltou, não. Hum, dei mole. Ele usou o Dead High, eu sabia que ele ia usar, mas eu achei que eu chegaria no segundo bagulho. Mas como eu tô sem o Shadowborn, eu buguei. Beleza. Vamos só dar uma olhadinha aqui dentro, que eu acho que pode ter alguém aqui dentro. Não, nem tem. Ok. Achei que tava bem mais avançado o gerador, mas ninguém nem tocou no gerador. Ok. Beleza. Vai, vamos enganchar ele aqui mesmo. Nesse gancho de novo, que delícia, hein. Que delicinha de gancho. Tá, tão se rilando em algum lugar. Vamos subir aqui pra ver. Oi, Katezinha. Achei que ela vai cair, não tem muito o que ela fazer, não. Nice. Bom, vamos enganchar a Katezinha. Cadê a Katezinha? Ela tava pra cá. Ah, salvaram ele ali já. Beleza. Só vamos dar o hitzinho nela, não. Vamos ter partida, né. Vamos ter partida. Peraí, cadê agora a Kate que eu derrubei aqui, mano. Eu vou voltar, obviamente. Ela não voltou. Ah, ok. Ok, ela só estava correndo reto. Então ela fez bem, ela fez bem certo de fazer isso. Beleza. Vamos enganchar ela aqui, já que eu perdi a Kate mesmo, né. Ai, caralho. Tem dois amigos meus nessa partida. A Adriana e o Luquinha são amigos meus. Muito engraçada. Ela te odeia ali no chat. Muito bom, velho. Espero que ele consiga rilar alguém. Ele conseguiu, ok. Não batemos, obviamente, né. Porque ele tem... Dead Hard. Ele não morre no gancho. Eu tinha enganchado ele só uma vez, né. Então fechou. Mas ele pode ter Ds. Provavelmente ele tem. Aí eu uso o Dszinho dele. Ok. Agora é só ouvir pra onde ele vai. Não, não to dei. Não, não to dei. Ai, caralho, velho. Vamos lá na Nia, porque eu sei que ela é... Tem uma enganchadinha só e eu quero enganchar ela. Mas, velho, ó. Te odeio muito. Beleza. Tiltaram comigo, né. Tiltaram comigo. Caralho, viu. Tô vendo que o Nurse School não tá ajudando em nada. O Nurse School não tá tipo... Foda-se esse por aqui, tá ligado? É tipo isso. Porque ninguém se rila perto de Nurse, tá ligado? É por isso que eu não uso nela. Porque é como se eu estivesse usando 5 perks. Já que ninguém vai se rila por perto, tá ligado? Onde as pessoas agora? Vamos ver se agora vai funcionar o Nurse School, hein. Nossa, olha que mapa delícia, mano. Olha que mapinha delícia, velho. Salvaram ele lá, já. Beleza. Agora vamos começar a matar, né. Vamos começar a matar. A outra tá lá no chão até agora, coitada. Ninguém rilou ela. Ai, meu Deus do céu. Acho que essa aqui já morre. Acho que tá cada um por uma enganchada agora. Achou, morreu. É tipo isso agora. Se derrubar, GG. Morreu. Acabou-se. Nossa, não deu, velho. A parede bloqueou ali meu blink. Foi uma bosta agora, hein. Uma bosta. Opa. Pô, não atravessou na hora que era pra ter atravessado, mano. Que saco. Meu Deus do céu. Aí é uma lenda, velho. Aí ela ficou aqui, mano. Meu Deus, olha ela. Beleza. Deixa eu... A Adriana e o Luquinha deixei pra viver até o final, vai. Ai, caralho. Vamos botar no ganchinho bom. Ah, não. Mas o ganchinho bom vai ser descartado, né. Vamos botar naquele gancho lá, então, vai. Não quero descartar aquele ganchinho bom agora. Mas o Arevia também, né. Conseguimos duas kills. Ih, eu tô ouvindo ela aqui. Meu Deus, velho. Ah, outra não morri, não. Ah, que bom que ela não morre. Tô feliz de que ela não morre. Mas essa aqui eu sei que morre. Quase sem ser que ela morre, mano. Agora chega de dar chance, né. Beleza. Oh, yeah. Salvou ela lá. Agora ele... Provavelmente ele vai ficar lá naquele canto lá me olhando. Ah, meu Deus. Olha a Kate aqui. Agora sim vamos fazer um lagzinho, né. Só pra finalizar o serviço. Nossa, não deu, mano. Dead Hard fudeu aí quando eu... Nossa, às vezes buga, mano. Que bosta. GG, mano. GG, mano. Tá valendo. Jogou bem. Lotoba joga bem. Lotoba joga bem, mas... Noto dei pra ele. Noto dei. GG, mano. Vou balançar a cabeça só pra ele ficar puto. Ai, caralho. Cadê a Kate agora? Ela correu pra cá, Kate? Correu não, né. Rastejou pra cá. Pra cá não foi. Ela tá por aqui, então. Ah, ela tá ali. Eu já vi a perna. Eu acho que eu vi. É, ela tá aqui. Tá aqui. GG, mano. Ai, caralho, viu. Jogar sem Shadowborn é muito estranho, mano. Tipo, muda muito, tá ligado? Muda muito o blink dela. É muito esquisito. Mas essa é a série, né? Jogar com os três perks ensináveis dela. E foi uma ótima partida. Esse é o meu mapa preferido pra Nurse. É esse. Adoro muito esse mapa, na moral, velho. Ainda mais que eu tenho muito FPS nele. Muito. Então é delicinha. Ai, cara. Mas GG, mano. Quebrar a paletezinha com a Nurse? Ela quebra com o poder da mente. Você já vê que é melhor que ele quando ela quebra com o poder da mente, a paletezinha. Pelo amor de Deus, velho. GG, mano. Então tá aí, galera. Partidinha com a Nurse. Continuando a série Adept Killers. Aí, apresentei as três perks ensináveis da Nurse. Joguei. Acabou porque eu achei meus amigos agora. Lindo. Poxa. Falou que me odeia. Que absurdo. Vamos pro vídeo. GG, mano. Tá aí. Quatro deles decentes. Partida ótima. Muito legal de se jogar. Meu Deus do céu. Essa é muito boa, na moral. Que killerzinha delícia. Então é isso, galera. Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Deixar um comentário. Se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Pra você. E aí 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 E aí